Em 18 dias de uma longa espera, a família do suboficial baiano Carlos Alberto Vieira Figueiredo ainda não recebeu o corpo do militar. Ele morreu no incêndio na base da marinha na Antártida no mês passado. Além da gente ter perdido o nosso anti-querido, a gente está passando por essa situação. Foi bem mais fácil para eles ter trazido de lá, do Chile até o Brasil, com a dificuldade de trazer do Rio de Janeiro para a Bahia. De acordo com o filho do marinheiro, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro fez os exames de DNA para o reconhecimento do corpo do suboficial na última segunda-feira. Mas a marinha informou que ainda há pendências burocráticas para serem resolvidas antes da liberação do corpo. Quando a gente pergunta o que vai acontecer, a gente ouve o próximo procedimento. Mas a previsão de chegada do caso Alberto, isso ninguém sabe, a gente não pode dizer. A família está em vitória da conquista e espera ansiosa por uma solução. Eu quero pedir a eles, pelo amor de Deus, que resolvam isso. Que a gente já não aguenta mais. Daqui um dia não vai ter nem ninguém para acompanhar ele, porque o pessoal vem e volta. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. O resto mortais dele. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. Chega aqui, ele vai chegar aqui e não vai ter ninguém para acompanhar ele. Obrigado.